Ega conhece o Sr. Guimarães, um tio de Damas que vive em Paris. Este diz-lhe que tem um cofre, um cofre da mãe de Carlos para integrar à família. No meio da conversa, Ega descobre que Carlos tem uma irmã e Guimarães diz que os viu aos três numa carruagem. Ega, Carlos e a sua irmã, Maria Eduarda. Carlos e Maria, perdidamente apaixonados, eram afinal irmãos. Iac. Ega ficou tão chocado como vocês que estão a ver isto e pediu ajuda ao Vilaça para contar a Carlos. Ega.